Férias do São Paulo chegam ao fim, e jogadores devem retornar à cidade para seguir treinos em casa. As férias do São Paulo terminaram nesta segunda-feira, e os jogadores que foram para outros estados precisam retornar à capital paulista para dar continuidade aos treinos em suas respectivas casas. Durante o período de recesso, os atletas receberam um cronograma de atividades, mas não foram observados de perto e com uma grande frequência pelos profissionais do clube. A partir desta segunda, porém, as orientações da Comissão Técnica e Médica do São Paulo serão mais rígidas e com mais controle até que os treinos possam ser restabelecidos no CT da Barra Funda. Por enquanto, o São Paulo não preveu uma data de retorno às atividades normais e afirmou que seguirá as orientações dos órgãos de saúde e do governo do Estado. Houve um encaminhamento da possibilidade de volta dos treinamentos. Estamos nos preparando há muito tempo para uma volta com segurança. O Leco deixou claro que estamos passando por um momento complicadíssimo, de urgência. de aumento nessa curva triste de mortes. Ele está muito sensível a isso também, afirmou o Rai, diretor executivo de futebol do Tricolor.